A CIDADE NO BRASIL 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 Hoje, além da língua croata, a língua oficial do país e agora a 24ª língua oficial da UE, há minorias que falam línguas como o sérvio, o italiano, o húngaro e outras. Devido à sua proximidade à Itália e da sua portença ao Império Austro-Húngaro, a cultura croata foi muito influenciada por estas nações. Os pratos típicos da Croácia são a pasticada, um prato de carne servida com gnocchi, ou o churni-rijot, um risoto de mariscos de cor preta, devido à tintas lulas. As trufas são uma delícia croata que se encontra na região ístria, usadas para aprimorar os pratos. Dubrovnik, Djibnik ou Zagreb são cidades repletas de cultura. Os croatas juntam-se para tardes que incluem música tradicional, desfrutando ao mesmo tempo de uma boa pinga do vinho da sua terra natal. O desporto desempenha também um papel de destaque na vida dos croatas. O futebol é o desporto mais popular e as equipas de handball e polo aquático ganham trofés regularmente. Terminando a nossa viagem, revelámos agora algumas curiosidades. Sabiam que a cidade mais pequena do mundo encontra-se na Croácia? Já me sou um e só tem 30 habitantes. Ou, já sabiam que a raça dálmata deriva do nome da região croata de Almácia? Na cidade croata Zadar, encontra-se um orgal do mar que produz música só através do vento e das ondas do mar. Todos conhecem a gravata, mas sabem qual é a origem da palavra? Antigamente, lutavam mercenários croatas para o rei francês Luís XIV. Ela, que gostava dos cascóis vermelhos deles, adotou-os como moda, felos populares e chamou-os cravate, uma deformação da palavra francesa croate, que significa croata. Esta foi uma breve introdução sobre a República da Croácia, que teve por objetivo dar uma visão geral do 28º Estado-membro da União Europeia. Minha Pourquoi é? indicators Minha Minha A CIDADE NO BRASIL